Amigos do Portal J24 Horas, bom dia, manhã do dia, 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil, né? A gente, dá pra você perceber que a gente permanece aqui em Teresina, nosso compromisso na verdade encerrou ontem. Mas existe uma expressão muito equivocada, quando alguém tá trabalhando muito, as pessoas falam do trabalho e dizem assim, mas são os ósseos do ofício, então quer dizer assim, são as consequências dos deveres, mas na realidade essa expressão é equivocada. A expressão correta são os ósseos do ofício, aquele momento que você desfruta do descanso do trabalho. Então eu aproveitei de ontem pra hoje pra desfrutar dos ósseos do ofício, apesar de continuar trabalhando. Ontem, nós conversamos com o advogado Jairo Limba, por sinal, um excelente advogado, ele falando que foi procurado pela família do Eric e Coringa pra recorrer em relação ao resultado do julgamento do Anderson Angel, que foi absorvido. É bom que nessa nova fase, que é uma reviravolta, que começa tudo de novo, a gente não passe a procurar culpados, tipo assim, deixa eu explicar. Houve na ocasião, deixa eu tirar aqui, só rapidinho, tirar aqui o WhatsApp, pra que as mensagens não fiquem aparecendo. Eu sempre faço isso, mas a memória é traidora, a memória falha, e a minha não seria diferente. Pra tirar, tem que mandar mensagem, pode ficar à vontade, que não vai aparecer aqui na tela. Foi questionada o porquê das falhas, porque é tipo, se for o inquérito que deixou a desejar, ou seja, o que for, mas não é momento pra isso. Não é momento pra isso. Primeiro que os profissionais da Polícia Civil de Floriano são extremamente diligentes, tanto que de três julgamentos tem apenas um de uma absolvição. O que fica o questionamento é porque o advogado sempre era categórico em dizer que não, ele só desafiava que provassem a autoria. Eu não lembro sequer dele ter garantido a inocência, ele apenas exigiu que provassem. Eu até fiz uma comparação, me perdoe aqui, a comparação pode ser meio absurda, mas é necessária pra exemplificar o meu pensamento. É como se tivessem duas pessoas dentro de um elevador, e saísse aquele dovo desagradável, né, a chamada flatulência. Como só tem duas pessoas, os dois sabem quem foi, mas tem em prova. Então, mais ou menos, é uma situação de decidir, porque, quer dizer, pra o juiz, pra o corpo do jurado, pra o julgamento, é necessário mais do que a certeza. Tem que ter a prova. Porque é algo muito sério. Julgar uma pessoa é seríssimo. E, mais sério ainda, é saber que alguém foi assassinado e que ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Claro que eu sempre disse o seguinte, é melhor um autor de crime solto do que um inocente preso. Isso, essa é uma máxima minha desde o início da minha atividade profissional no Estado. Eu sempre defendia esse pensamento. E dizia, o autor do crime é uma hora de cargo. Agora, o índio sente preso. Pra se reparar depois, é impossível. Mas não pode é alguém jovem, de 29 anos, que está na prisão perpétua. Porque nas sete pavos é perpétua. Não tem habeas corpus. Não tem tribunal de júri. Não tem justiça. Porque está eternamente preso. No caso do Eric. Não é correto que uma morte desse tipo, um tiro nas costas, não fique ninguém impune. Se não chegou à conclusão em relação ao que foi apontado, segundo decisão do corpo de jurado e do tribunal do júri por inteiro, que vejam o que foi que aconteceu. Porque tudo que dá a diferença do previsto é porque aconteceu o erro. Saber onde foi. Só que esse papel não é da população. Não é nosso. Não vamos aqui ficar, foi isso, foi aquilo, fazendo especulação, fazendo ilação. Vamos nos aquietar. Vamos deixar que as instituições funcionem. Tem à frente um advogado que é uma referência. O doutor Jairo conhece de longas datas. Já tive a oportunidade de entrevistar por diversas vezes. E ser do seu potencial. Então, é deixar andar, evitar ilações que aumentam ainda mais o sofrimento das pessoas, das duas famílias, claro. E aguardar o resultado dessa ação de recorrer do resultado, certo? Então tá aí, gente. Daqui a pouco, nós estamos chegando mais cedo com o nosso editorial, você sabe, porque sete em ponto, notícias aí com o nosso amigo Gilberto Júnior, é daqui a pouco. Inclusive, eu não viajei, porque eu estaria na estrada, na hora do jornal, e eu não quero perder, porque é show de bola. Daqui a pouco, o expoente da comunicação, o Gilberto Júnior, com vocês, com o nosso amigo Ivan Nunes, com o Tiago lá na técnica, a Aldo Jani, que é uma pessoa maravilhosa. Aliás, eu não estou dizendo só nomes de pessoas maravilhosas, que estão somando com a gente aqui no JC. Do jeito que você aí quer assistir, eu também quero, e ficarei aqui em Teresina. Terminou o jornal, tiro para a minha princesinha do sul. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, como sempre. Tchau.